Sou professora Sônia Tucunduva Felipe, pesquisadora e docente na Universidade de São Paulo e trabalho com os cursos de nutrição na graduação. Na realidade, temos vários livros editados pela Manoli, uma coleção de nutrição e alimentação, guia da pirâmide alimentar, nutrição clínica, transtornos alimentares e agora com muito prazer, trazemos para a editora a terceira edição atualizada e revisada da nossa tabela de composição de alimentos, que é uma ferramenta para a decisão de assuntos da nutrição, da avaliação de dietas, da composição de alimentos, enfim, uma ferramenta muito útil e muito prática para alunos dos cursos de nutrição e todos os interessados nesta área de pesquisa de nutrição. A tabela tem aproximadamente 3 mil alimentos, divididos em alimentos naturais, alimentos industrializados e ainda preparações culinárias. Traz a sua informação em energia, em nutrientes, em macronutrientes, numa forma organizada que possibilita uma consulta muito fácil e muito prática para os alunos, tanto em sala de aula como fora da sala de aula. Então é com muito prazer que eu anuncio esta nova obra nossa e espero que todos gostem e passem a consultar e façam uso diário deste novo livro da nossa coleção. Obrigada!